Talento em Foco Talento em Foco Talento em Foco Talento em Foco Todo mundo se ama O Carnaval é fantasia e confete O Carnaval é camisinha na cama Obrigado meu querido, Deus te abençoe Valeu pessoal do Garen Valeu Keké, valeu, obrigado Obrigado a todos, obrigado a todos os participantes Ano que vem, se Deus quiser Mais um festival por rede Apresentação Clarton Keké Abreu Talento em Foco From Brazil To the Universe Obrigado a todos os participantes Obrigado a todos os participantes Obrigado a todos os participantes